Oi, pessoal! O assunto de hoje é um dos gêneros literários que aparece muito em vestibulares e no Enem. É a crônica. Bora entender mais sobre ela? Para começar, a crônica é um tipo de texto literário caracterizado pela abordagem de fatos do cotidiano. A palavra crônica vem do grego kronos, que significa tempo. Isso é muito importante para entender esse tipo de texto, pois uma de suas características é que ele tem tempo limitado, ou seja, ele acontece em determinado período. Eu vou explicar mais sobre isso. Vamos conhecer as características da crônica agora. A primeira é sobre o tamanho do texto. A crônica em geral é curta e aborda apenas os fatos importantes sobre o tema, que em geral é sobre algo do cotidiano. E essa é a segunda característica. Crônicas sempre falam sobre algo do dia a dia. Outra característica importante é que esse tipo de texto traz uma percepção do autor sobre o tema, e isso é muito bom para entender como uma crônica é construída. E, para terminar, as crônicas têm a seguinte estrutura. Introdução, descrição ou narração do fato e reflexão ou crítica a partir do fato. E, para saber mais e ler uma crônica incrível de Machado de Assis, eu vou deixar um link aqui na descrição. Até mais!